Olá meninas, tudo bom? Eu vim aqui dar uma dica babada pra vocês. Você sabe aquelas manchinhas que ficam no sapato preto, que a gente bateu em algum lugar, que a gente acha que machou e não sabe mais? Eu vou ensinar vocês a tirar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto